A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar da tua cida e de alguém Ou a tu Eu gostava que olhasses pra mim E sentisses que sou o teu mar Mergulhasses sem medo Olhar um segredo Só pra eu te abraçar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém Como a tu Como a tu O primeiro impulso É sempre o mais justo É o mais verdadeiro E o primeiro susto Dá voltas e voltas Na volta redonda De um beijo profundo Quem disse o que me deu Pra gostar tanto assim de alguém Como a tu Como a tu Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém Como a tu Como a tu